Como faz tempo que eu não apareço por aqui E eu vim contar um pouquinho da minha rotina diária Do que eu venho fazendo Porque já que a gente tem Quem tem uma vida caída Precisa Às vezes, principalmente no universo Vem dar coisas Por exemplo, hoje em Calvira Eu andei 7km Próximo da minha casa E moro nas companhias Tenho uma maravilhosa Sorte de morar perto do mar E assim, não tá calor Bom, é que eu andei um tempão E agora tô sentindo calor Mas tá indo por volta de um céu 14 graus mais ou menos E o céu de 4, 4 E eu vim aqui contar um pouco Faz muito, muito tempo Porque eu não apareço Pra contar um pouco da minha rotina Eu lembrei que eu tinha um blog Aliás, eu tenho um blog Chamado Nath na Grécia E que precisa ser levantado Agora que eu tô com um pouco mais de tempo Então é o seguinte Vida de Ilha Parece só sonho Mas não é Então vai achando que é muito fácil Morar perto do mar É uma alegria e uma graça Todos os dias Mas a vida de Ilha Principalmente no inverno Pode ser um pouco solitária Se você não tiver amigo Você vai colocar numa rotina Pra fazer coisas É lógico que durante a semana Eu tenho a rotina de mamãe De dona de casa De papai De casa De escola E etc E ao final de semana Quando eu tô sozinha Eu preciso Fazer coisas Pra mim Então é muito importante Aproveitar esse tempo De solitude Que não é tempo de solidão O tempo de solitude É bom aproveitar Pra gente poder fazer coisas E uma das coisas Que eu gosto de fazer É caminhar É caminhar E mostrar um pouquinho Da Grécia E mostrar um pouquinho Da onde eu moro Desse paraíso azul Que eu já moro Há sete anos Eu nunca imaginei Que eu fosse morar Numa ilha E muito menos Ficar tanto tempo Morando numa ilha Todo o ano Porque agora Eu sou Moro em ilha O ano inteiro Óbvio que a gente viaja Que a gente viaja Que a gente viaja Para os locais Porque não tem o Rio de Janeiro Nem apenas também Mas É aqui Que eu me encontro Então assim Já sabe Nasce na Grécia Tá voltando Vou começar a fazer Vídeos Semanais De várias coisas Diferentes Pode ser Fitness Pode ser Dicas de alimentação Pode ser Dicas de viagem Pode ser música Mas principalmente Vou mostrar O meu dia a dia Aqui na ilha Mágica Na ilha de meninos E vale lembrar Que a ilha Começa o turismo agora E um mês e meio A gente já começa A ser da turista Brasileiros Estão super liberados Para entrarem na ilha Novamente Já que brasileiros Foram proibidos Durante dois anos Por causa da pandemia E agora está tudo liberado Do De receber vocês aqui Então Venham para a Grécia Venham para a ilha de Milos Que está na Kiklads Cíclades Uma ilha maravilhosa Com mais de 80 praias Com muitas coisas para fazer Ainda é bastante tradicional Então você encontra Uma ilha maravilhosa Uma beleza incrível E assim né gente A vida grega no verão É muito mais legal Então é isso Só vim aqui aparecer Para dizer para vocês Que o Nath na Grécia Vai voltar Porque eu estou com muita saudade De fazer esses vídeos E esses conteúdos Para vocês Beijinho Tchau Tchau